Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Toriachadinhos aqui no canal. Hoje eu vou levar vocês junto comigo na Riachuelo do Parque Shopping. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Gente, vou começar mostrando pra vocês essas peças lindas. São tipo palha, né? Ratã. R$ 59,90 essa cesta, nesse tom de amarelo, azul e palha. R$ 59,00 também essa toda de... parece ratã, gente. E caiu o precinho também, ó, R$ 29,90 esse descanso de copo de ratã que já vem com esse porta descanso de copo. Aí tinha algumas opções também de tábuas. Vou mostrar pra vocês o precinho. R$ 69,90 essa. Essa de folha, achei muito bonita. Acho que ela fica linda, né? Na mesa posta. Tava saindo por R$ 79,90. Acho que ela não tava na promoção, não. E olha quantas inspirações, gente. Eu fico louca aqui na Riachuelo. É R$ 249,90. Isso aí é uma mesinha de centro, gente. Uma mesinha, né? De apoio. Ela é de aramado com madeira. Olha esse bol, que coisa mais linda. Tava saindo por R$ 59,90. Ele era R$ 100,00. Abaixou o preço, né? Tá na promoção. Esse prato de lua, eu acho muito bonito. Ele tá saindo por R$ 29,90. Dá pra fazer uma composição bem legal. E olha essas inspirações, gente. Esse copo é lindo nesse tom de âmbar. R$ 15,90. A unidade dele. R$ 129,90. Esse conjuntinho que vem saleiro e pimenteiro de bambu. Olha que bonito, gente. Esse prato também é uma graça. Não acho ele caro. Tá R$ 29,90. É um prato fundo, bem grande. Uma gracinha esse abridor de garrafa, né? De madeira. Só que não tinha preço. R$ 49,90 essa petisqueira nesse tom mais escuro que eu estou amando, gente. Estou amando itens de madeira mais escura ultimamente. Esses talheres, gente, eles são muito perfeitos. Olha que lindos. Eles são bem grandões, tá vendo? E tem o cabinho bem fininho. Olha a colher, que gracinha. Aí tinha R$ 129,90. É esse cesto aí, gente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o precinho do joguinho de talher também. Olha que fofura, né? Esses cestinhos. Eu amei, gente. E ó, o talher tá aqui embaixo, ó. Tava saindo por R$ 169,90. Lembrando que eu vi dele dourado também na Riachuelo do iShop. Aí eu já não sei se o preço é o mesmo. Olha que gracinha esse conjuntinho com dois joguinhos americanos de tecido, meninas. Essa coleção aí pintada à mão também é uma gracinha. Esse pratinho tá saindo por R$ 49,90. É um prato raso. Olha essa tábua também, toda coloridinha. R$ 79,90. Bem legal, né? Bem bonitinha. Bem alegre. R$ 100,00 essa aí. Que é uma... Como se fosse uma petisqueira, né? Uma gracinha também. E essa eu amei, gente. Olha, pra fazer marguerita, fazer caipirinha. E ela tava na promoção, R$ 25,90. Tava metade do preço. Eu achei ela linda. E R$ 25,90 eu não achei caro, não. Olha esse suplá, gente. Que coisa perfeita. R$ 42,90 cada um. Mas ele é lindo. Parece até um espelho, literalmente. Dava até pra me ver ali no reflexo. Achei ele lindo, lindo, lindo. Olha esse conjuntinho de velas. Vem com três velas diferentes. Eu tentei tirar a gente da caixinha. Mas eu fiquei com medo de, sei lá, de estragar, sabe? Daí eu não tirei, não. Mas achei uma ótima opção de presente. E ele tava saindo por R$ 69,90. Não achei caro, não. Muitas, muitas inspirações. Tem taça da Bohemia. Essa aí é a taça de cerveja. R$ 39,90. Elas são de cristal, né? Bem fininho. Da marca Bohemia. Ainda tem dessas latas de macarrão que eu mostrei até pra vocês no outro vídeo. R$ 49,90. Ela é bem grandona, gente. E ela é bem bonita, né? Essa lata tem a tampa de bambu. É ideal pra colocar massa. Olha esse item que eu não sei explicar pra vocês. R$ 149,90. Todo de bambu. Eu super usaria na decoração, né? Ou como fruteira. Gostei bastante também desse conjuntinho que vem a saladeira, né? Que é essa aí que eu tô mostrando pra vocês. E o pegador, né? Vem aquela colher ali e vem um outro pegador. Eu vou pegar a caixa porque fica mais fácil de mostrar pra vocês como que é e também o preço. Ó, primeiro o preço. R$ 119,90 e ó, vem com uma colher e tipo um garfo, assim. Pra você colocar pra servir não só salada, né? Dá pra servir outras coisas. Um arroz, enfim, muita coisa na verdade. Então eu gostei bastante. Achei bem legal. Olha que linda essa bandeja. R$ 129,90, gente. Aí tinha também anel de guardanapo por R$ 59,90. Os quatro em formatinho de coração, né? De bandeira. Olha que linda essa petisqueira, meninas. Vem com esses dois bolzinhos e mais essa tábua de cerâmica, né? Bem bonito. Tá saindo por R$ 149,90. Fica lindo na noite de queijos, noite de petiscos, de frios. R$ 39,90. Essa cestinha, né? Esse porta guardanapo lindo. Tem uns vasinhos também muito gracinha. Olha só que fofinho. R$ 19,90. Não achei caro, não. Pratinhos de sobremesa. Esse aí azul é daquela linha também, né? Pintado à mão. R$ 25,90. Olha esse cinza, meninas. Super básico, né? Tava sem o preço. Simples, porém... Eu achei bem bonito. Dá pra fazer várias composições. Isso aí é uma opção de petisqueira. Com três bolzinhos por R$ 119,90. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, assim, da parte de banheiro e de quarto. Tinha aqueles tapetinhos, sabe? Que são bem fofinhos. E eu amei esse, nesse tom de terracota. Eu tô amando. Marrom, terracota, enfim, tons mais terrosos, né? E olha só isso, gente. Essas almofadas, que coisa mais linda. Elas são simplesmente perfeitas. R$ 69,90 essa. R$ 79,90 essa no tom de terracota. Que, como eu falei pra vocês, eu tô amando. Aí, ó. Oferta. Leve três e pague dois na linha pet. Gente, a linha pet da Riachuel é muito chique, né? Olha só isso. Eu fico apaixonada. R$ 100 essa latinha pra colocar petisco. É barato? Não é barato. Eu sei, gente. Mas é lindo, né? E eu gosto de compartilhar com vocês pra gente se inspirar juntas. Inclusive, já comentem aqui pra mim, gente. Quais são as lojas que vocês mais gostam quando eu faço tour, tá bom? Deixa um comentário aí pra eu saber. Olha essas toalhas, gente. Por R$ 39,90. Lindas, né? Só cores que eu amo. Eu amo rosê, bege, terracota. Nossa. Minha paleta de cores. Eu gostei bastante também dessa toalha. Ela parece ser um xadrezinho, assim. Ela tava saindo por R$ 59,90. E ela é da Buddymeyer. Eu gostei bastante dela. Achei ela bem bonita. E tem até esse detalhe, né? Na lateral, assim, do frufruzinho. Achei ela bem bonita. Nesse tom de azul escuro. Pra quem é fã de Mickey, Minnie e Disney, olha quantas coisas, gente. Lençol sem elástico casal. Uma peça, tá, gente? Tava com 50% de desconto. Tava procurando o preço aqui pra vocês e, ó. R$ 39,90. Mas aí é uma peça só, gente. É só o elástico, tá? Mas o preço não tá ruim, não. R$ 100,00 esse aí, ó. Que é três peças. E é tamanho Queen. E vem lençol sem elástico. Lençol sem elástico também. R$ 39,90. Roupão adulto de microfibra tamanho P. R$ 129,90. Olha essa cor, gente. Olha essas cores, na verdade, né? R$ 100,00 o tamanho G. Esse aí. Várias e várias cores. Muito legal pra dar de presente, né? Gente, olha essa seção preta e branca da Riachuelo. Que coisa linda. Ai, eu amo, amo, amo. Meninas, são os meus tons, assim. Que eu amo. Kit coxa solteiro. Duas peças. Vou deixar passando a medida aqui pra vocês, ó. E a composição dele. Parece ser bem maciozinho. Bonito, né, meninas? E tinha esse também, olha. Que lindo. Ele é solteiro. 100% algodão. R$ 299,90. Não sei explicar pra vocês, não. É um tecido bem gostosinho, assim, de pegar, sabe? Capa para edredom. R$ 299,90. Também é um tecido bem gostosinho de pegar. Olha essa almofada, gente. Que coisa linda, né? Perfeita. Tava saindo por R$ 100,00. Mas, eu sei que não é barato, gente. Mas, eu acho lindo. E outra coisa, né, gente? É aquilo que eu falo pra vocês. Riachuelo. É uma loja pra gente estar sempre assistindo os vídeos mesmo de achadinhos. Porque eles realmente colocam os produtos na promoção, sabe? Então, é importante você saber quanto ele custava antes. Pra quando ele entrar na promoção, você falar. Não, realmente esse produto era bem mais caro. E aí, sim, você compra, né? Claro, se você quiser e puder. Mas, eu gosto bastante, principalmente, quando eles trocam de coleção. Porque a coleção anterior sempre fica bem em conta, sabe? Olha que legal esse porta-escova de dentes, meninas. Vem com o sabonete, ó. O porta-sabonete líquido tava R$ 60,00. Esses vasinhos estavam saindo por R$ 69,90. Preto. Vários itens legais de inspiração pra colocar no banheiro, né? Aquela velhinha que eu tinha mostrado pra vocês, ó. R$ 100,00. E outra coisa que eu amo comprar aqui, gente, são esses kits de colcha. Eu tenho aqui em casa, tá? Da Riachuelo. E não me arrependi, não, de ter comprado. Mesmo sendo de microfibra. Pra mim, não deu problema ainda, né? Os dois que eu tenho aqui em casa, eu uso bastante. Inclusive, na lave-seca. Olha esse lençol. Esse pedredom de xerpa. Gente, R$ 399,90. A coisa mais macia do mundo. Olha o rosinha, gente. Que lindo, né? Fica tão bonitinho isso aí na cama posta. Tinha de várias cores, gente. Tinha decorado, estampado, liso. R$ 169,90. Esse aí é tamanho Queen. Esse aí é igualzinho que eu tenho aqui em casa. Branco, preto com cinza. Olha esse, gente. Nesse tom de laranja e terracota. Muito lindo. R$ 199,90. Tamanho Queen. Vem em três peças. Muito lindos. Eu amo essas estampas aqui da Riachuelo, gente. Gosto bastante mesmo. R$ 169,90. Tamanho casal. Bem bonito. Tinha bastante novidade. Bastante estampas, assim, que eu não tinha visto ainda, sabe? R$ 59,90 o ralador. R$ 79,90 esse kitzinho de churrasco. Gente, olha essa lata de pão. É uma lata muito grande. Eu tive até dificuldade de conseguir tirar essa tampa. Porque ela é muito pesada. Eu queria conseguir mostrar o preço pra vocês, né? Então eu precisei tirar a tampa porque o preço tava dentro. E ela tava saindo por R$ 189,90. E essa tampa, gente, é muito pesada mesmo. Então realmente vai vedar o seu pão aí dentro com certeza. E aí Música Gente, olha esse pratinho, que coisa linda Tava saindo por R$35,90 Prato raso Ele é muito bonito, ele tem umas texturas, sabe? R$32,90 Essas taças Acho que é taça de martini, né? Bem bonita, tem esse detalhe assim No cabo, né? Lata de cereal Açúcar Tava saindo por R$59,90 Elas são todas de inox Fica bem legal pra quem tem Uma decoração mais industrial Cantinho do café, enfim Amigas, eu quero perguntar se vocês Já deixaram o like E já se inscreveram aqui no canal Se sim, eu agradeço Muito, peço também por favor Que vocês deem uma conferida nos vlogs Que eu tenho deixado aqui do canal Me deem essa forcinha assistindo Comentando E curtindo lá também Que eu vou ficar muito feliz Em ter a presença de vocês por lá Tá bom? Muito obrigada Por assistir o vídeo até o final Espero muito que tenham gostado Não esqueçam de comentar Qual foi o seu item favorito E qual é a loja que você mais gosta Que eu grave, tá bom? Um super beijo Tchau 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 Tchau